Vou começar a atuar como consultora de alimentos agora. Quanto que eu vou cobrar do meu processo de consultoria? Essa é a Maravale Responde, essa é a dúvida da Ana Luíza. Ana, que bom saber que você está começando na consultoria agora. Seja muito bem-vinda a esse universo da consultoria de alimentos. E eu já preciso te dizer que depende. O processo de consultoria é um processo personalizado. Você vai precisar entender quais são as necessidades do seu cliente, quais são os serviços que ele vai contratar, qual será a duração desse processo para você pensar nessa precificação. Não existe um valor específico para um processo de consultoria, porque a gente não está vendendo um produto. Por exemplo, se eu estou vendendo um celular, se eu estou vendendo para você, para o José, para a Maria, não importa para quem, ele vai ter o mesmo valor. Por quê? Porque ele é um produto. Você só vai receber aquilo na sua integridade. Agora, um processo de consultoria é uma prestação de serviços. de uma prestação de serviços vai depender do que estará envolvido, então, nesse processo. Pensa numa reforma de uma casa. Se eu estou reformando uma casa simples, com, vamos supor aqui, dois quartos, sala, cozinha, banheiro, o pedreiro vai cobrar um valor. Agora, se esse pedreiro vai reformar uma mansão, vai ser outro valor. Porque, apesar de ser o mesmo serviço, uma reforma, nós temos complexidades diferentes em locais diferentes, concorda? Então, se o seu processo de consultoria é numa lanchonete ou no supermercado, ele vai ter valores completamente diferentes. E a questão do próprio serviço em si. Se o supermercado está contratando a implantação de boas práticas e a lanchonete está contratando redução de desperdício, são processos diferentes, com complexidades diferentes, com duração diferente, e aí também vai ter valor diferente, tá? Então, o que você precisa saber é fazer o cálculo da precificação, que envolve o valor base da tabela de honorários do seu conselho, os custos que você vai ter para realizar esse serviço e a margem de lucro que você deseja ter, tá? Somando tudo isso, você vai entender, então, o valor do seu processo, certo? Então, é importante saber calcular. Aqui no consultorio de alimentos, nós temos um e-book quanto cobrar pelos seus serviços de consultoria, onde eu ensino passo a passo desse cálculo. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link para você garantir o seu e-book e ter acesso a essas informações para saber precificar os seus serviços, tá? Espero ter te ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e eu te espero no próximo A Era Vale Responde. Até lá!